A capivada ainda tem, se a gente quiser ir lá piar ela, mata Não pode Não pode, antes também, se eu não podia, você ia Quem queria pegar a gente? Olha, você é o que? Você é o forasteiro? Na sua época, lá atrás, lá Você tinha bastante amigo que vocês iam junto pro meio do mato aí? É? Juntava uma galera, vocês iam tudo de a pé? Vocês iam tudo de a pé? Ah, não, eu ia de comoção Tem um monte de cachorro pra levar Então quer dizer que não ia levar os cachorros pra caçar E quando não, ia ou de bicicleta, ou de carro também Ia piar ela no pio O máximo que ia era 3, mas ia sempre 2 Aí nós iam de carro, né? Você não tem que levar Levar só espingarda, pio Ia lá, pegava, tinha que pegar e já vinha embora já É Tinha bastante Tinha, vixi E tem ainda A capivada tem bastante E nós não íamos com os cachorros Era só um pio Você chamava ela Fazia um fuleiro de cima da árvore Aí ela vinha Sem saber de nada Ela pensando que era outra Ah, o pio é um barulho que a outra faz pra ela É, que chama ela E você fazia certinho Tanto que eu piava na boca Que eu tinha um pio pra piar Aí ela aparecia pertinho do seu Aí ela vinha, vinha, vinha ali pra dar Ela achava que você era uma capivara Achar que eu era uma capivara Então ela vinha procurar outra Esse pio aí Esse pio Pra mim entender mais ou menos Era um macho chamando a fêmea Ou a fêmea chamando o macho? Não sei Ou não tem nada a ver Você piava Vinha qualquer coisa Vinha qualquer coisa Ah, era uma forma dela se comunicar É É uma forma dela se comunicar Não, peraí Pra mim entender Você piava Aí ela respondeu Ela piava de volta? É Ela jogava o pio pra gente Já aconteceu De você piar E na hora que piou de volta Era outro cara em cima da árvore? Não Aí vocês ficam piando a noite inteira? Eu sabia Se era um cara que ela pia Não tá em cima da árvore Vocês ficam piando um pro outro A noite inteira e ninguém vinha E ninguém vinha? Então aí a gente só pegava Já matava Tirava o couro Sacava a carne e ia embora É É uma prática Que não é mais bem saudável Não é legal É uma prática que não é legal Hoje em dia Assim Isso daí é uma coisa do passado Uma coisa de quando você era mais jovem A caminhada ainda tem Se a gente quiser ir lá piar ela Não pode Antes também Não podia Olha só Daí não Não é assim não Quem queria pegar a gente? Olha Você é o que? Você é o forasteiro? Não senhor Ninguém achava a gente Então Você é o Indiana Jones? Outra capivara Você é o Indiana Jones? Então Mas era outra capivara Olha aqui gente O cangaceiro do interior Ei Eu vou E antes disso tudo Você aprimorou a sua mira No estilingue E como é que era de estilingue? Você era bom? Ah eu caçava passarinho Pra comer? É Aí você levava na sua casa Sua mãe limpava Perfeito Amei Todo mundo comia pombinha Todo mundo comia Ah é? Eu vou te dar Eu vou te dar